Um dos públicos que mais me procura são as mamães, aí eventualmente inclusive as mamães jovens, as mamães um pouquinho mais maduras também. Exatamente por quê? Porque existe um grupo de cirurgias que vão beneficiar ou vão atender as necessidades dessas pacientes, dessas mamães jovens, porque existe uma série de alterações no corpo que são próprias da gestação e infelizmente não vão voltar de maneira natural após a gestação, seja a flacidez de pele, seja a queda das mamas, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre essas alterações e as soluções para essas alterações que ocorrem aí durante a gestação. Então você que conhece mamães, manda para ela esse vídeo. Você que está passando por uma gestação, sobe as orelhinhas, fica atenta. E você que já passou por uma gestação, talvez encontre aqui algumas soluções na cirurgia plástica de controle corporal e cirurgias da mama, para as alterações que estão aí lhe incomodando. Então você vai escrever aqui nos comentários para mim exatamente que tipo de alteração pós-gestacional lhe incomoda hoje, seja a flacidez no abdome, seja a gordura localizada, seja a queda das mamas. Escreve aqui para mim nos comentários exatamente o que a gestação mudou no seu corpo, o que está te incomodando hoje, justamente para a gente trazer mais conteúdo direcionado para você. Certo, meu querido? Então vamos falar um pouco sobre as cirurgias e as alterações provocadas pela gestação. Roda essa vinheta. Queridos, você me conhece? Daniel Botelho, enfim, tem uma vida dedicada a cirurgias, tá? Mas vamos aqui focar nas suas necessidades. Queridos, é o seguinte, quando vem a gestação, alteração mais óbvia e natural é o crescimento do útero, né? Basicamente você aumentar muito o volume abdominal e isso vai trazer sim algumas alterações. É obrigatório ter flacidez pós-gestação? Não é obrigatório, porque a gente fica a depender da qualidade da pele, da qualidade do músculo, a gente fica a depender do quanto essa paciente ganhou ou oscilou peso durante a gestação. Tudo isso vai interferir se essa paciente vai precisar diretamente de uma abdominoplastia, por exemplo, aquela cirurgia que trata a flacidez com uma incisão, ou se eventualmente é só uma lipoaspiração ali para recompor. Então aqui a gente já está falando basicamente de duas cirurgias que podem atender mamães jovens, mamães que passaram pela gestação, desde a abdominoplastia até a lipoaspiração e o que está entre as duas, no caso, a mini-abdominoplastia. A mini-abdominoplastia muitas vezes vai atender aquela paciente que só tem aquela pelezinha ali por cima da cicatriz da cesárea que incomoda pra caramba, às vezes marca na roupa, marca no biquíni, não fica bem com nada, pode ser uma solução você fazer ali uma cirurgia com incisão menor. Se essa paciente inclusive tiver diastase, que é afastamento da musculatura, você pode pela mesma incisão da mini fazer toda a correção da musculatura. Agora já tem aquela paciente que tem um certo aventalzinho, já tem uma quantidade de pele maior, um umbigo mais baixo, aí a solução ideal para essa paciente naturalmente precisa passar pela abdominoplastia normalmente associada com o lipo-HD. A imensa maioria das cirurgias de contorno corporal vão ser associadas com o lipo-HD. Por quê? Porque a lipo é basicamente o acabamento da cirurgia, é a cirurgia que vai melhorar a qualidade estética geral da abdominoplastia, seja a mini-abdomoplastia ou a abdomoplastia clássica. E aí entra enxertos intramusculares, uma série de coisas que foram incorporadas na cirurgia de contorno corporal, melhoram muito a qualidade do resultado, além da qualidade inclusive funcional. Então a abdominoplastia hoje não é uma cirurgia tão simples quanto era talvez uns 5 anos para trás. É uma cirurgia que evoluiu assustadoramente, incorporando desde o lipo-HD, incorporando inclusive tecnologias para melhorar a segurança, incorporando enxertos guiados, justamente na musculatura abdominal, para reforçar e melhorar o tensionamento dessa região e para ajudar o paciente a se recompor, certo? Principalmente aquele paciente que tem uma musculatura abdominal muito frágil, muito fraca. Às vezes tem paciente que tem a musculatura reta abdominal parecendo um papelzinho assim, de tão fino que é. E os enxertos intramusculares podem ajudar esses pacientes, além naturalmente de uma certa orientação e reposicionamento dessa musculatura. Então a gente está falando de uma cirurgia bastante completa, que vai tratar pele, músculo, gordura e de certa maneira vai também favorecer funcionalmente esse paciente. Então é uma alteração básica e clássica. A outra alteração extremamente comum são as quedas ou pitoses mamárias. Então você quer identificar a pitose, tem a regrinha básica. Você vai lá na frente do espelho e pega uma fita métrica, desde o ossinho até o biquinho do mamilo. Se for mais do que 21 centímetros, você precisa de mastopexia. Menos de 21 centímetros, precisa ser avaliado, porque até entre 18 e 21, às vezes, uns cirurgiões vão indicar mastopexia, outros cirurgiões não vão indicar. Menos de 28 centímetros dessa distância, provavelmente só um implante, caso você queira aumentar a mama. Um processo muito natural e comum da gestação e do portério, do momento da amamentação, é a perda de volume da mama. Porque a mama cresce, engurgita, começa a produzir leite e depois da gestação, esse processo vai diminuindo e um pouco da glândula vai sendo substituída por gordura. E a tendência é a mama ficar mais murchinha e caidinha. Algumas mulheres vão se incomodar, outras não. Para as que se incomodam, a gente tem a solução da mastopexia. Hoje a nossa tendência é não utilizar implantes muito grandes, utilizar implantes mais proporcionais, melhora justamente para melhorar a longevidade desse implante na vida do paciente. Muitas chances de reoperações, muitas chances de complicações. Então, implantes mais apropriados e menos gigantes, né? Vão ajudar o paciente a viver melhor com essa cirurgia e naturalmente com o implante. A lipogadê, como a gente já comentou, mastopexia de aumento, que é basicamente a mastopexia com utilização do implante. Dá para fazer mastopexia sem implante? Dá para fazer mastopexia sem implante. Qual que é a limitação? O volume da mama. Então, se a gente tem um paciente, fala, doutor, mas eu não quero implante, mas eu quero elevar a mama. Esse paciente precisa entender que sempre um pouco de volume vai sair na mastopexia, nem que seja 50 gramas, 60 gramas, acabam saindo na mastopexia e a tendência é a mama ficar menor do que está. Então, assim, se o paciente quer uma mama ultra pequenininha, beleza. Se o paciente já tem volume na mama, tranquilo também. Então, você pode fazer a cirurgia sem implante. Agora, se o paciente tem nada de volume e quer uma mama mais durinha, com colo cheio, eu recomendo nem que seja um implante pequeno para que a gente tenha algum benefício nesse sentido. E, no caso, a mini-abdomoplastia, que eu já comentei com vocês, é uma ferramenta ou uma alternativa quando o paciente não tem pele o suficiente para a realização de abdomoplastia e também tem uma certa flacidez que vai atrapalhar na lipo. Então, aquele paciente que fica no meio do caminho, sabe? Entre a lipo e a abdomoplastia e a mini pode ser uma solução. Existem diversas variações de mini. Tem a mini estendida, em que a gente descola e corrige a musculatura abdominal, corrige a diastase. Tem o reverso, que pode ser completo e incompleto, que é uma incisão que vai na base da mama, que a gente eleva aqui pela base da mama. Então, cada caso vai ter uma indicação específica. Então, por isso, é importante que o seu profissional seja mais dedicado à cirurgia de controle corporal, para ele indicar de maneira mais apropriada ou adequada para o seu caso. Não dá para a gente fazer reverso para todo mundo, não dá para a gente fazer mini para todo mundo, não dá para a gente fazer adenoplastia clássica para todo mundo e, tampouco, fazer lipo para todo mundo. Cada situação vai ter um paciente ou uma condição apropriada ou ideal para aquela solução. E outra coisa que acontece bastante, o paciente, às vezes, ainda teve lá um filho e pretende ter outro. Será que é o momento de fazer uma lipo, fazer uma cirurgia? O que eu posso dizer para vocês é, normalmente, novas gestações, desde que você não altere muito o peso, não vão interferir nas cirurgias antigas. Não vão interferir na qualidade da lipo, não vão interferir na qualidade da amoplastia. Tampouco a amoplastia ou o lipo vão interferir na qualidade da gestação. Agora, é óbvio, se você chutar o pau da barraca, seja gestando ou não gestando, quiser, vou chutar o pau da barraca, vou comer de tudo, aí, realmente, não existe cirurgia que vai resolver 100% dos problemas. Cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama são dependentes de um bom cuidado com a condição corporal. São dependentes de estilo de vida, são dependentes de uma dieta saudável. Então, recomendo fortemente que decidiu fazer a cirurgia, queridos? Assuma isso para a sua vida, tá? Assuma para a sua vida hábitos saudáveis e uma rotina de alimentação também saudável, que te ajude a manter um bom peso, manter uma boa condição de massa magra, para que você viva bem, com qualidade e se sentindo bem. Esse é o mais importante. Certo, meus queridos? Ficou alguma coisa aqui da pós-gestação que vocês gostariam de saber? Mas escreva aqui nos comentários. Se não, queridinhos, é só se programar para a cirurgia, tá? Não estando acima do peso, entendeu que tem essas alterações que você já percebeu no seu corpo e podem ser melhoradas, vai para cima. Guardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!